Ao contrário da bomba atômica, em que a explosão acontece a partir da fissão de um núcleo atômico pesado, a bomba de hidrogênio usa o princípio da fusão nuclear. Isto acontece quando dois isótopos de hidrogênio se combinam. A explosão de uma bomba H acontece em duas etapas. A energia liberada vem de uma série de fissões que geram a temperatura elevada necessária para iniciar a reação. Tudo acontece em uma fração de segundo. A bomba H também é conhecida como termonuclear. Ela libera uma energia superior à do centro do Sol. É mais potente do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos contra Hiroshima e Nagasaki em 1945. A potência de uma bomba atômica é medida em quilotons. Eles equivalem a milhares de toneladas de TNT. Já a bomba de hidrogênio é medida em megatons.